Olá amiguinhos, vamos brincar! Olá amiguinhos, vejam só, a galinha pintadinha ganhou três pirulitos! Um, dois, três! Mas apareceu o pintinho amarelinho e pegou dois pirulitos da galinha! E agora, com quantos pirulitos a galinha ficou? Um! O pintinho amarelinho tem quatro bolas de futebol! Um, dois, três, quatro! Mas o galo carijó apareceu e pegou uma bola do pintinho! Com quantas bolas o pintinho ficou? Uma, duas, três! Três bolas! O galo carijó tem cinco maçãs! Um, dois, três, quatro, cinco! Mas apareceu a borboletinha e pegou três maçãs vermelhinhas! Com quantas maçãs o galo ficou? Uma, duas, duas maçãs! Três! A borboletinha fez muito chocolate para a madrinha e também fez seis brigadeiros! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Mas apareceu a dona baratinha e levou todos os brigadeiros embora! E agora, com quantos brigadeiros ficou a borboletinha? Zero! Muito bem! Com zero! Nenhum brigadeiro! Aêêêê! Quem gostou, bate palma! Beijo da Tia Vã! Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho! Beijo! 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 Obrigado.